Não existia. Não existia. Somos homens e mulheres libres Coragem de erê Acabam comigo, 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 coragem de erê Ópera e amusa Dovente e amusa Viva Asasunir do Poder o vagano Durante o tremendo do cruça Somos nomes de mulher e liber 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 Somos homens de manhã lindos As vozes do tema dos rios anaventos Carrafa cadrando as tracos com os rios As luzes da cidade debaixo do tiro Que me desliga o que é tão bonito As vozes do tema dos rios anaventos Carrafa cadrando as tracos com os rios As luzes da cidade debaixo do tiro Que me desliga o que é tão bonito Meu nome tá assistindo Pô, 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 pô Pô, 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 pô Eu tô olhando, que homem só porque estou cando Que matam a sua filha Minha menina espelha o que ele joga sorriera O lugar da sua filha Eu nasci no dia que virava pai Eu nasci no dia que virava pai Onde o cidadão de pericô e montanha Me trouxe ao mal, jantar Eu sou o vilão Eu sou o vilão Onde o cidadão de pericô e montanha Me trouxe ao mal Eu sou o vilão Eu sou o vilão Somos homens e mulheres brindos Somos homens e mulheres brindos Vocês! Somos homens e mulheres brindos Só mais se fala na cima, hein? Somos homens e mulheres brindos Vocês são fodas! Vai!